Esperando vocês entrarem, enquanto vocês não entram. Falta um minuto mesmo, então é o tempo que eu tenho pra preparar. Pessoal vai entrando, vão acenando, dando tchau. Lá vamos nós. Essa é uma das lives tão mais tensas, eu acredito, da minha vida. Tô acostumado a lidar com tantas, mas essa eu acho que vai ser bem edificante. Difícil, mas edificante. Então eu vou esperar vocês entrarem, o Pastor Kenny logo logo já entra e a gente desenvolve. Oi, Rick. Esperando ele entrar, que vai ser hoje chumbo, chumbo, chumbo grosso. Mas será muito edificante, então eu peço pra você que tá entrando, fica até o final, preste atenção em tudo. É um pouco de tempo, mas eu vou tentar ser junto com o Pastor Cirúrgico. A gente vai tentar chegar nos pontos principais pra gente conseguir compreender o pensamento que tem por baixo, né, da homossexualidade em si. Então eu tenho um conteúdo bem, bem mastigado aqui pra gente poder pensar juntos. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Será gratificante. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe vocês, dê graça, dê força, vigor pra nós. Nossa batalha é árdua, mas o Senhor já nos disse, né, que de nós será a vitória. Olha, Marcos, ele tá ao vivo no dele, então tem que pedir pra ele sair e entrar no meu. Deixa eu ver, será que é o ventilador? Melhorou agora? Vê se vocês estão ouvindo. Tá tranquilo? Saiu o barulho? Vou esperar só o Pastor que ele desligar a dele e entrar aqui, porque assim a gente consegue falar. Vou esperar ele. Melhorou, Patrícia? Fechou. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá tranquilo, suave? Bom, então a gente vai falar sobre a desconstrução da homossexualidade a partir das escrituras, né? Então vai ser interessante pensar o porquê a necessidade, né? Porque o que pode passar na mente é por que há essa necessidade? Não tem como conciliar as duas coisas, as duas coisas não conseguem coexistir juntas? Então aqui é o ponto que a gente vai pensar muito hoje. Dá pra coexistir essas duas coisas juntas? As pessoas estão advogando que há essa possibilidade. Se há essa possibilidade, aonde que está essa possibilidade? Aonde que as pessoas conseguem chegar nessa compreensão? Por onde, né? Qual é o caminho que eles estão passando? Então é aqui que a gente vai ter que pensar. Hoje eu tô esperando o Pastor Kenny chegar. O Pastor Kenny é sensacional. O Pastor Zasso, meu amigo. Ah, e tenho certeza... O Marcos, pede pra ele sair da live dele e entrar na minha live. Pede pra ele. Manda uma mensagem pra ele. Diz pra ele sair lá e entrar aqui. Que daí o pessoal já vem junto com ele. A live vai ficar salva. Depois eu deixo disponível pra vocês. E só pedir pra quem conhece o Pastor Kenny. Tem ele adicionado aí. Pra ele deixar a live dele lá. E entrar aqui. Aqui já tá aberto. Ou eu desligo e vou lá. Calma aí então. Vocês vão pra lá, tá? Vocês que estão aqui comigo. Vão pra lá. Que eu vou entrar na live dele, beleza? Mas se eu entrar na live dele, depois fica ruim pra mim salvar. Beleza. Se ele tá entrando, fechou. Amigo Vitor! E aí eu consigo salvar melhor depois se ela tiver no meu. Porque é mais prático esperar ele aparecer. Fechou. Tá vindo. Espero que vocês estejam bem. Tem uma galera que sempre acompanha a gente. É muito bom estar com vocês. Mas hoje a gente vai falar de... Sobre algo que a gente tá acostumado a falar. Mas eu acho que a gente vai tratar um pouco mais teologicamente. Então hoje a gente vai se debruçar num estudo um pouco mais aprofundado das escrituras. Então fique conosco. Porque vai tirar suas dúvidas assim de forma sensacional. Fique, preste atenção. Porque a gente vai se miuçar isso. Combinei com o pastor hoje durante o dia. Pra gente falar de forma didática. Abordando esse ponto a partir da teologia. Que é a teologia, a formação do pastor e a minha também. Então hoje a gente vai bem pro campo teológico. E a gente não vai tanto. Hoje pro campo da psicologia. Enfim, pra todos esses lados. Porque a gente vai vir pra esse ambiente teológico. Então hoje é teologia na veia. O pastor Kenny. Ele chegou, tá aí. Lá vamos nós. Que Deus nos ajude. Só aguardando ele responder. Aí a gente vai desativar os comentários. Caso vocês desejem. Aí eu tô com o Instagram aberto. Se quiserem mandar mensagem direto no Instagram. Fiquem à vontade que eu já respondo de lá. Eu tô aguardando ele responder. Esperar ele chamar. Pastor Kenny, me chama aí pra eu poder adicionar o senhor. Senhor. Hoje vai ser power. Vamos nós. Deixa eu ver. Tô só esperando ele entrar. Tá. 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 Passou aqui, Nhi. Deixa eu ver. Deixa eu tentar achar ele aqui. Não tá aparecendo o dele. Gente, não tá aparecendo. Não tô conseguindo achar ele. Alguém me ajuda? Alguém sabe me explicar como eu faço pra entrar o dele? Mas eu não tô encontrando ele. Pede pra ele me mandar um oi aqui. Isso, mas eu vou chamar ele. Quase peguei a Ludmilla. Eu tô chamando ele. Tem que responder. Já enviou a solicitação. Eu já chamei ele. Enviei uma solicitação, só que não tá indo. Conectando. Agora foi. Uh, maravilha. A gente conversou tanto nessa live, acabou não definindo de qual seria o Insta. A gente não decidiu. Eu vou tirar o comentário do pessoal pra gente apertar o play e ir embora. Certo. Até demos oito minutos. Oito minutos, Kikos. Mas vamos aqui que a gente tem aqui uma complexidade pra gente tratar hoje. Eu digo complexidade, como eu tava falando pro pessoal que tava já na live comigo. Eu digo, porque essa desconstrução da homossexualidade nos nossos dias pra gente, o questionamento seria a necessidade dessa desconstrução. Então, pra que essa desconstrução de algo que a sociedade e as pessoas em si dizem que é natural? Não tem como desconstruir aquilo que é inerente à sua vida. Então, ah, é toda essa necessidade. E aqui quando eu penso pessoas dizendo que não há essa necessidade e elas utilizam a Bíblia pra fazer essa afirmação, o meu ponto com o senhor é, onde que eles conseguem? Por onde eles passam? Qual é o pensamento deles? E qual é a leitura que eles estão fazendo pra dizer que não há essa necessidade? Porque os nossos dias estão forrados de pessoas que estão vivendo uma duplicidade, né? Então, uma hora acredita em algo, outra hora deixa de acreditar nesse algo. Então, quer dizer que aquilo que você acreditou a primeira vez não era uma verdade? E aqui entram os nossos questionamentos. Então, pensando aqui, pastor, vamos abrir um espaço aí e deixar fluir, né? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos, nosso tema é complexo, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir alcançar muitas pessoas, trazer clareza, orientação pra aquele que estão com a mente ou desconecida, né? Como diz a palavra, pelo Deus desse século, com a mente ou desconecida. E nós vamos aprender a palavra que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, que é inerrante, e que não é moldável aos anseios, à satisfação humana e muito menos à cultura. A criação, o Criador, ele é antes da cultura, muito antes da cultura sexualidade, ele é muito antes da questão cultural. Então, a Bíblia nos respalda e a Bíblia nos garante que é possível, sim, porque esse é o nosso estado natural. Assim, o Criador definiu. E transicionar ou ir pra qualquer outra identidade ou pra qualquer outra vivência fora daquilo que foi almejado, vai haver frustração. Vai haver frustração, porque é pesado. Você não está na contramão da sua natureza. Porque você está na contramão de você mesmo. Você vai estar cada vez mais se desencontrando de você mesmo e de tudo que Deus planejou para que você fosse bem-sucedido. Não é isso? Bem-sucedido enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto ser que foi criado, a sua imagem e semelhança. Nós temos a essência de Deus, nós temos traços da conduta de Deus, dos atributos de Deus. Então, ir contra tudo isso já é desgastante. E buscar ressignificar tudo isso, eu não sei como que eles conseguem, mas nós vamos aqui pela palavra. Então, Robert, nós precisamos relembrar sempre a questão do plano criacional nos propósitos originais da criação, né? Então, nós vamos ver se essa cosmovisão bíblica, ela orienta e ela sustenta a questão da homossexualidade. Seja na questão afetiva, sexual, união. Porque quando se fala sobre homossexualidade, vem até na questão do desejo, atração, amor, união afetiva. Porque o assunto sexualidade, os movimentos ideológicos da cultura contemporânea não abrem mão de dois pilares. Liberdade absoluta e identidade, que estão sempre sustentados pelo modo de que? Direito e igualdade. Mas nós entendemos que a sexualidade não é extra da cultura, não é um elemento da criação. Um tomate é criação. Não é um aspecto da cultura. A pizza, o espaguete com bolo de tomate, é um aspecto da cultura. O oxigênio não é um elemento da cultura. Já a máscara de oxigênio é. Então, nós vamos por esse caminho. A cultura, sim, ela é uma reconstrução humana do mundo criado. Mas o movimento ideológico da cultura contemporânea vem a sexualidade como um aspecto cultural. Então, nós vamos por esse caminho. Porque existe uma forma, uma visão anticristã, né? Desde a Revolução Sexual de 1960, que promete prazer, satisfação, intimidade. Mas essa promessa se opõe à antologia humana. E como um desejo de Deus, para o homem vai sempre ter um retorno. Sempre vai ter um contraponto, não é isso? Sim. E aqui, eu começo fazendo algumas... Eu vou abrir um caminho aqui pra eu passar. O senhor já sinalizou aqui pra mim. O senhor já sinalizou aqui pra mim uma cosmovisão que define todas as coisas. Então, agora, eu vou olhar pela perspectiva da apresentação que eles nos fazem, que essa cosmovisão é válida para a sua interpretação. E ela não é válida, por exemplo, na visão teológica, quando a gente está... O nosso embate aqui é interpretação de texto, ok? A gente vai trazer luz para as pessoas que estão olhando pra gente. Qual que é a interpretação de texto que as pessoas estão fazendo pra defender, a partir da Bíblia, a homossexualidade. Então, a gente desconstrói isso através das Escrituras. Então, aqui, o que a gente precisa ter é fixo. Porque a gente está na época do nome julgue e do politicamente correto. Mas a Bíblia vai deixar algumas coisas pra gente. E tem uma frase muito interessante do professor Carlos Osvaldo, que ele diz assim... Defender a fé do erro exige consciência dos designos de Deus para com os hereges e dos deveres do crente em tempos de heresias. Então, nós estamos aqui posicionados combatendo a heresia. E a teologia liberal, ela nada mais é do que uma heresia humanista que procura colocar o homem no centro, tirando tudo aquilo que é base. Então, Adão e Eva, não. É uma construção feita a partir das ideias. Ele não é real, não existiu. Aquela história não é verídica. Então, eles estão tirando a veracidade. Então, aqui, pra gente abrir um terreno, eu quero fazer duas leituras da Confissão de Wester Meister. E eu quero fazer a primeira falando sobre a Trindade e a segunda sobre as Escrituras. Primeiro, há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e é perfeito. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro e remunerador dos que o buscam. E, contudo, justíssimo e terrível em seus juízes, seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Agora, falando das Escrituras. Confissão de Wester Meester sempre. Regra infalível de interpretação da Escritura é a mesma Escritura. Portanto, quando houver a questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer texto da Escritura, sentido que não é múltiplo, mas único, esse texto pode ser estudado e compreendido por outros textos que falem mais claramente. Então, aqui a gente tem dois pontos, dois pilares. Tem muitos outros, mas aqui é um Deus triuno e as Sagradas Escrituras com a sua infalibilidade. Então, aqui a gente já colocou uma barreira. A barreira é a verdade, é a verdade de Deus, toda ela é a verdade. Queira entender as Escrituras, você precisa usar toda ela para compreender as Escrituras. Em contrapartida, quando a gente pensa no liberalismo teológico, eles vão fatiar e interpretar a partir de si mesmo, a partir da cultura, a partir dos seus olhos. Então, aqui a gente já incorre nesse problema. E aqui, pastor, eu vou ler bastante coisas que eu acho que vai ser didático para as pessoas assimilarem, porque talvez são termos que eles nunca nem ouviram. Então, a gente fala de liberalismo teológico, a pessoa não sabe o que é. Para a gente que está no... A gente sabe. Então, eu vou só ler esse pedacinho para as pessoas entenderem. O liberalismo teológico é um movimento teológico cuja produção se deu entre meados do século XVIII e início do século XX. Relativizando a autoridade da Bíblia, o liberalismo teológico estabeleceu uma mescla da doutrina bíblica com a filosofia e a ciência da religião. Ainda hoje, um autor que não reconhece a autoridade final da Bíblia em termos de fé e doutrina é denominado pelo protestantismo ortodoxo de teologia liberal. O historiador Gary Doren, da Unio Teológico Seminary, a fortaleza do liberalismo protestante foi a doutrina do inferno que marcou os primeiros grandes afastamentos da ortodoxia teológica nos Estados Unidos. Os primeiros liberais não podiam aceitar e não aceitaram a doutrina do inferno que incluía uma punição eterna, consciente e o derramamento da ira de Deus sobre o pecado. Então aqui a gente já está vendo qual um dos pontos principais deles quando estão atingindo as Escrituras em si, quando eles estão questionando, é a condenação. Um Deus justo, que em seu juízo ele é justo, que é aquilo que a gente leu em Western Mister, que ele odeia o pecado e ele não tem por inocente o culpado. Então quando a gente olha para esse Deus, a gente pensa na teologia liberal. Não pode existir um lugar desse. Esse lugar não deve existir. Então o que beira aqui é o ateísmo. O liberal, ele está beirando um ateísmo, ele está tirando a divindade de Deus, colocando Deus dentro da perspectiva da razão dele. Então todas as vezes que a gente está nesse conflito de guerra entre a forma de interpretar a Bíblia e a gente tem alguém defendendo a homossexualidade a partir da Bíblia, a leitura que essa pessoa está fazendo é uma leitura liberal. E sendo essa leitura uma leitura liberal, ela é perigosa, nociva e venenosa. Então a gente precisa apontar para as pessoas dizendo quer viver a homossexualidade? Eu tenho dito isso sempre. Se justifique a partir de qualquer outra ciência, mas não use as escrituras porque as escrituras não vão dar margem para você. Porque em todos os textos que citam a homossexualidade, a gente não encontra nenhum respaldo para a prática da homossexualidade. E aqui eu poderia citar todos os textos aonde está dizendo. E fazendo uma interpretação, como eu disse, a Bíblia se explica por ela mesma, isso quer dizer que os textos precisam convergir entre si e eles precisam falar, não podem ser dissonantes. Então quando a gente trata da homossexualidade, não há dissonância. Até alguns pensadores liberais, homossexuais, entendem que não podem usar a Bíblia para justificar a homossexualidade. Nós teríamos que, para eliminar o valor, a essência, o poder da criação, o desígnio de que nós temos que eliminar a Deus. E é impossível. É impossível eliminar a Deus. E é impossível eliminar as escrituras sagradas porque elas vêm se cumprindo ao longo da existência humana. Isso é fato. Nada nos surpreende. Nós que abraçamos a fé cristã, que conhecemos a palavra e cremos nela como o manual de vida para o homem, nada que acontece nos surpreende. Nós não somos surpreendidos por nada que acontece, por distorção. O homem não nega a essência de Deus, mas ele quer afastar Deus, como você falou. Então, esses movimentos vieram, não para negar, mas para afastar. Eu não nego a tua existência, mas eu não quero a tua existência dentro da minha mentalidade, do meu mundo, que eu criei para me servir para a minha satisfação. Exatamente. Esquece a essência, o caráter de Deus. O Deus completo. E por que nós vamos no ataque? Porque se você não atinge a teologia liberal quando está tratando de coisas como na sexualidade em si, eles querem abrir espaço só para embutir. A teologia inclusiva quer abrir um espaço para embutir a homossexualidade como uma prática natural. Só que a teologia liberal tem a capacidade de atingir a medula do pensamento cristão. Então, ela vai atingir a trindade, assim como ela vai atingir as escrituras que, para nós, protestantes, é solo dentro dos cinco pontos da reforma protestante, a Bíblia tem autoridade máxima. Ela é autoridade máxima. Sendo assim, se eles estão ferindo lugares centrais, eu preciso entender que eu não posso abrir mão por conta de um politicamente correto quando eu sei que aonde eles atingem podem derrubar o prédio inteiro. Então, nós precisamos lutar pela fé. E é isso que eu disse no começo. Nós precisamos fazer essa defesa de fé. Porque se nós não fazermos essa defesa, a gente derruba o pilar inteiro. Então, a gente vai tirar o Cristo ressurreto, a gente vai tirar a remissão dos pecados, a gente vai tirar a justiça de Deus, o juízo de Deus, a condenação, o seu atributo de justiça, manifesto na sua ira. A gente vai tirar tudo isso, porque a gente vai criar um ursinho carinhoso ou uma vovozinha que está sentada lá no trono e essa vovozinha faz tudo o que os netinhos querem. Ah, vem cá, netinho. Vou te dar doce hoje. Hoje eu vou fazer isso com você. Eu vou mimar você. Mas o nosso Deus, a personalidade dele, ainda que ele é espírito, a gente vê que mais se aparelha um pai. Muitas das vezes, claro que se aparelha como uma mãe, que a gente chama isso de antropatia, né? Ele tem essa assimilação de características, mas ele não é sendo espírito, né? Mas hoje em Cristo, Jesus, ele é um corpo. Enfim, quando a gente está olhando que está ferindo esse lugar, nós precisamos nos posicionar. Então, nesse posicionamento, a gente precisa fazer a intenção que eles vão dizer algumas coisas. Entre algumas coisas que os teólogos liberais vão dizer, eles costumam dizer que Moisés não escreveu o Pentateuco ou que as escrituras judaicas foram editadas muito tempo depois, né? Daquilo que trazem pra gente. Então, eles estão tirando a credibilidade do Velho Testamento. E agora, quando chega no Novo Testamento, eles gostam de distinguir passagens divinamente inspiradas e de textos que teriam sido culturalmente determinados. Valorizam mais o aspecto moral de Jesus do que os aspectos vicários e expiatórios de sua morte. Havendo aqueles que separam Jesus histórico e o Cristo da fé. Então, é tão profundo quando a gente olha as pessoas dizendo, ah, mas é possível ser cristão e gay. Mas quando, na realidade, a gente olha pra ele e fala, você está dizendo isso baseado no quê? Ele está dizendo isso baseado no Jesus histórico, olhando um Jesus histórico, mas não olhando um Cristo que espiou e vicário. Ele não está olhando pra cá. Então, essa é a separação. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Hoje a gente sabe que tem uma nova repórter, enfim, apresentadora da CNN, chamada Gabriela Prioli. a que foi pro grande debate, pro Caio Coppola, enfim, quando os dois começaram o grande debate, assim, que lançou a CNN, eu fiquei muito entusiasmada, porque eram posições diferentes. E quando chegou a Páscoa, a Gabriela Prioli, claro, uma pessoa que tem um viés mais à esquerda, escreveu sobre Jesus. Mas eu achei bonitinho, escreveu sobre Jesus histórico. E eu cheguei pra ela e falei assim, é bonitinha a sua apresentação do Jesus histórico, mas fala do Cristo ressurreto, filho de Deus, que exigiu pra si o absoluto da verdade. Aí ninguém, o povo chocou, porque é fácil falar do Jesus histórico, bonitinho, qualquer um fala, até o Haddad, Manuela Dávila, a gente sabe, foi lá falar, bonitinho, fazer essa caricatura. Só que essa caricatura não é real. E na defesa da fé, nós precisamos atacar centralmente aquilo que tira o homem do seu devido lugar. E o lugar do homem não é o centro, o lugar do homem é na sujeição. Completamente. Então, nós podemos já... Bom, um texto então, se eu tenho um texto, a gente pode já começar a discorrer sobre esse assunto, já pra desconstruir. Eu tenho texto, e tenho um texto bomba atômica. Bom, eu vou num texto bem profundo, bem sério, né? Todos são, né? Mas esse aqui eu acredito que ele é bem profundo, que ele vai direto no sério. E a gente vai conseguir entender algumas coisas. Não sei se é o que o senhor pensou, mas eu deixei espaço pro senhor pensar além daquilo que eu estava pensando, porque a gente faz junção dos pensamentos, isso é muito bom. Eu quero usar o livro de Judas, aqui, pra gente poder discorrer dentro dele, pra gente conseguir pensar aqui como desconstruir a homossexualidade dentro das escrituras. E aqui, se você tá aí em casa, preste atenção no texto, que vai dizer assim, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz, o amor, lhes sejam multiplicados. Aqui ele tá falando um juízo contra os falsos mestres. Ele diz, Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exaltá-los à luta pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam o libertinado em a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês estejam cientes de tudo e de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando... Nota isso que profundo. Vou fazer um recorte aqui, básico, só aqui nessa leitura, para depois a gente continuar. Mas, presta atenção, pastor, aqui, ó. Embora vocês já estivessem cientes de tudo uma vez por todas, quero lembrar-lhes de que Jesus, tendo libertado um povo, tirou-o da terra do Egito. A gente vê nitidamente ele mostrando Jesus no Velho Testamento. Ele está apontando esse Deus que faz parte da trindade, Jesus aqui, dizendo que ele está lá atrás. Então, como você pode não olhar lá para trás para o Velho Testamento, negar o Velho Testamento, se o próprio livro está apontando para a gente que Jesus já estava lá. Eu já vou chegar aqui nessa explicação. Guardem isso. Destruiu depois os que não creram e os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sobre trevas em as gemas eternas para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram em moralidade e adotaram práticas contrárias à natureza. Foram postas como exemplo do castigo para um povo eterno. Do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o Arcângel Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam e quanto a tudo que não compreende por instinto natural como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguirão o mesmo caminho de Caim e movidos pela ganância caíram no erro de Balarão e foram destruídos na revolta de Corá. Esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmo, são nuvens sem águas impelidas pelo vento, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas as bravias do mar que esfumam as suas próprias sujeiras, são extremas sem rumo para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enóquio 7, depois de Adão, dizendo, Eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exigir juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões, a sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembre-se das palavras anteriores proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos dias haverá zombadores, andarão segundo as suas ímpias paixões, são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. E tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salve outros, arrebatando outros do fogo, quanto a outros. Seja também compassivo, com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E ao nosso Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante de sua glória com grande alegria a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e para toda a eternidade. Amém. É um texto incrível o texto de Judas. Talvez ele é pequenininho e a gente se aproprie um pouco dele. Mas o que Judas está fazendo nesse texto, pastor, é a coisa mais... Porque o que a gente ouve na internet hoje, para de falar disso ou daquilo e vai falar de Jesus, não é? E o que Judas está fazendo é o oposto. Quando ele diz, eu vou mandar uma mensagem da salvação falando com vocês de forma branda, mas agora eu mudo a forma de falar com vocês e eu vou exortar vocês a guardarem a fé, porque já foi infiltrado no meio de vocês. Então, Judas vai fazer uma saudação, ele se apresenta e deseja aos crentes que eles tenham uma capacitação divina segundo o propósito, segundo a segurança que Cristo deu a eles. Isso aqui vai de um ao doido, ele se identifica, e depois ele mostra a capacitação que o Senhor vai nos dar. Então, esse texto, pastor, é um dos maiores textos para lidar com falsos mestres. Porque quando eu estou pensando em pessoas que estão defendendo a homossexualidade a partir das escrituras, é nítido que eles estão defendendo isso apoiados em mestres. Mas que mestres são esses? Sim. Que tipo de falso mestre é esse? Jesus já divestia, né? Lá em João 10, 10. Que já vim para matar, roubar e destruir. E esse texto se refere a falsos profetas, a falsos pastores. E eu tenho uma experiência, Robert, maravilhosa sobre esse assunto. Sabe por quê? Eu estava um tempo aqui em São Luís pregando falando sobre o meu testemunho e logo quando eu terminei um jovem senhor me procurou dizendo assim, pastor, me apresenta esse Cristo. Me apresenta essa teologia porque eu não conheço esse Cristo e essa teologia que te libertou, te restaurou, te tirou da homossexualidade. Eu fiquei assim e sabe o que ele falou? Eu nasci na teologia inclusiva. Eu sou um dos fundadores da igreja, da denominação Cidade de Refúgio da Lama Rua. Eu tirou tudo. Tirou o marido, tirou ele da igreja, trouxe para cá, para São Luís e ele foi e viu a minha ministração e eu comecei a ministrar com ele. Vamos para a verdade. Me apresenta teu Cristo, eu vou apresentar o Cristo. O Cristo que você não conhece, uma graça que você não conhece, uma teologia que você não conhece. E eu comecei. E ele ligava para a Lama, e ela me dizia assim para ele, vamos fazer uma lavar e celebrar na tua cabeça, não dá a ouvir com esse pastor. E eu, Bíblia, Bíblia nele. Você não viu o que ele fez? Olha, eu perdi meu tempo, tu é uma falsa profeta, tu está enganando, ele disse desse jeito. Ele teve um encontro com o Espírito Santo, ele foi batizado pelo Espírito Santo, teve revelação da graça, da teologia bíblica, após uma visão bíblica, e ele ficou passado, passado. Mas Deus tinha uma obra com ele, de salvação. Dia depois, ele teve um ataque fulminante e foi para a glória. Mas foi dentro da verdade, sabe? Se Deus é feriência, como eu fiquei, é grato a Deus. E aqui, pastor, o que foi que eu vi, esses anos todos, eu acreditava, eu nasci nessa teologia, eu acreditava, não existia uma teologia para mim, existe a teologia bíblica, a cristocente, que revela o Deus Cristo. Você vai ter revelações na palavra, desse Cristo, dessa graça. Foi algo assim, que eu sou muito grato a Deus por isso. E aqui é o ponto por que nós precisamos lutar pela verdade. Porque o senhor vê, nós não negociamos, não negociando a verdade, você consegue apresentar para as pessoas a verdadeira esperança. Então, quando a gente está batendo contra os falsos mestres, contra os ensinamentos e as heresias, nós estamos nesse posicionamento, porque nós cremos. E aqui, a pessoa vai dizer, mas é o seu jeito de crer. Só que a pessoa precisa entender que se o meu jeito de crer é diferente do dela e as duas coisas não conseguem coabitar juntas, alguém está com a verdade. E pode ser muito perigoso ela entender que está com a mentira depois que partiu. Então, por isso, o nosso posicionamento é tão forte, porque isso é real. As escrituras, a palavra, ela vai se concretizar em toda a sua íntegra. E nós sabemos disso. Por isso que precisamos apontar. E quando eu olho Judas aqui, pastor, olhando para dentro do texto, ele já estava apontando nos dias dele, não só ele, Pedro, segundo a Pedro, que é a carta mais próxima de Judas, até que pode ser que Judas bebeu um pouquinho em Pedro para poder escrever, está dizendo a mesma coisa. Então, essas pessoas estavam já se infiltrando e trazendo essa libertinagem, trazendo isso para dentro da vida, sem um propósito específico. E aqui, os heresias, eles tinham entrado na igreja de forma secreta, sem que as pessoas percebessem. Eles também tinham, eles estavam prostituindo a doutrina da graça e eles estavam também pervertendo a doutrina de Cristo. Então, a gente tem a perversão da doutrina da graça, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio na salvação perpétua, mas eu creio na perseverança dos santos. Não tem como você tirar uma coisa da outra. Porque o que demonstra que uma pessoa é salva são as obras. Eu não faço como as obras o desenvolvimento dessa salvação, né? Porque a salvação tem três estágios. O inicial, que não depende de você, que o Espírito vem e te convence que tu tem um salvador e que tu vai ser salvador. Depois, o desenvolvimento da salvação, que é essa consagração, essa devoção, que é cada vez mais parecida com o Cristo. E a salvação final, quando nós recebemos a glória, sendo glorificada igual ao corpo de Cristo. Então, as pessoas recebem a salvação, mas não querem o Senhor. Essa é a grande questão. Eu quero o salvador, mas eu não quero o Senhor, eu não quero renunciar, eu não quero sacrificar, eu não quero aceder a minha zona de conforto, eu quero que tudo que Deus fez e faz se adere a mim, porque você é muito mais confortável. Claro, porque vai colocar você numa zona, numa zona mais complexa, porque é aqui que é o problema. Eu quero a graça, mas eu também quero subverter a doutrina do Cristo. Então, o que vai acabar acontecendo, naturalmente, é que eu vou viver libertinamente e depois eu vou olhar para esse Cristo e eu vou dizer para esse Cristo que ele só pregou o amor, ele não pregou a justiça, então é só retiro dele o que ele disse de... E é muito cômico, né? Porque está dizendo que ele só pregou... Dá para desvincular? Não dá, é? Dá para desvincular amor, justiça, desvincular? E era o que eu estava passando. Não tem como, porque o mesmo Jesus que pregou foi a pessoa que mais falou sobre condenação. Então, eles estão olhando e estão falando aonde que Jesus está falando? Então, recorte sou eu que escolho. Então, é muito engraçado, porque a gente está diante dessa realidade e tem um texto que eu estava vendo hoje, pastor, que eu ia falar também sobre ele. Deixa eu ver se eu acho ele bem rapidinho aqui. Eu acho que esse texto tem tudo a ver com o que a gente está pensando, porque a gente está encontrando... Eu estou encontrando muitas pessoas na caminhada que estão desistindo no meio do caminho depois de muitos anos. Então, assim, pastor, eu sou frio e grosso em algumas questões. Eu digo assim, se um dia... Não estou dizendo que isso aconteça, mas eu estou dizendo, cara, se um dia deixasse a fé, eu apostataria da fé. Mas hoje, a forma das pessoas apostatarem da fé, elas apostatam de tudo, mas elas querem manter esse Jesus bonequinho virtual que ele atleta e faz como essa pessoa deseja. Então, cara, se você é homem de verdade, não quer viver essa realidade, o evangelho é duro demais para você, a renúncia dói demais para você, não tenta criar um Jesus adocicado a partir de uma teologia inclusiva, porque você está de forma cega conduzindo pessoas ao precipício. E eu estou vendo pessoas que se converteram há muito tempo, há nove anos e tal, vivendo essa realidade hoje. Então, estão influenciando pessoas hoje dizendo que agora se conhecem verdadeiramente. Só que parece até bonitinho, dizendo assim, né, pastor? Ah, não, agora da noite para o dia eu quero viver essa outra realidade. Mentira! Ninguém dorme santo e acorda profano. Há uma desconstrução da vida, da fé, da prática, da espiritualidade e há também uma construção do pecado gerado nos olhos e depois passa para o seu coração e a partir dali você pratica. Então, a pessoa que está dizendo isso já transou com muita gente, já foi para motel várias vezes, já fez um monte de coisa para chegar nesse ponto agora e falar, não, vou arrumar uma justificativa. Então, a igreja, inclusive, eles estão ali. É uma tentando limpar a consciência, mas pastor, não irão conseguir. Então, aí a gente vem dizendo para as pessoas, aí vale a pena permanecer, vale a pena lutar, vale a pena se guardar e tantas verificações que você vai ter nos dado. Porque Deus dá graça, essa graça que me aceitou é a mesma graça que me dá suporte para viver as exigências, né? A mesma graça que me dá suporte, mas a graça é só para aceitar, a graça é só para me amar. Não existe, eles não conhecem a graça capacitadora que Paulo experimentou, que deu suporte para ele poder dizer a tua graça não me vai, porque aprendi o segredo de me adaptar, ou seja, a toda e qualquer circunstância. Então, que graça é essa que não dá suporte, que não dá capacitação? Porque vai exigir, vai exigir renúncia, pastor, um texto que sempre falou demais ao meu coração e ele sempre fala comigo, eu sempre paro nele e penso, é o texto de Lucas 14 que diz assim, Lucas 14, 25 diz, grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltou-se e disse-lhes, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo e quem não toma a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo, pois qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? para não acontecer que tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar? Ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhes uma embaixada pedindo condições de paz? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pastor, isso aqui fala de uma construção. Como você pode não ver o tamanho da construção? Você olhar e falar, cara, é duro essa caminhada, porque eu estou construindo um prédio, se eu parar no meio do caminho vão zombar de mim. Não de mim, vão zombar de Cristo. está apontando, vão fazer uma zombaria dele. Está vendo Jesus de você? Seu Jesus não foi capaz? Seu Jesus não fez? Então, Jesus é envergonhado, toma sobre si a vergonha da cruz novamente. É o que Paulo vai dizer que a graça, quando ele está dizendo das pessoas que nos vão dar graça, está dizendo que a gente está crucificando Jesus outra vez. Hebreus 6 vai dizer isso, que essas pessoas não têm o perdão mais porque eles crucificaram esse Jesus de novo, colocando Jesus na zombaria da cruz. então vamos zombar dele. Aí eu paro e eu olho para a minha vida e falo, cara, eu estou numa construção. O que eu vou fazer agora? Eu paro no meio do caminho dessa construção, vamos zombar ou eu vou até o final. Então aqui, esse desenvolvimento é uma luta, é uma guerra. A igreja é chamada para a guerra. Nós somos chamados para essa batalha. Por isso que precisamos defender a fé do erro e exigindo sempre os desígnios de Deus para contra essas pessoas que estão infiltradas no nosso meio dizendo para as pessoas que não, Deus ama você do jeito que você é ou Deus conhece o seu coração. Que terrível coisa é Deus conhece o seu coração, pastor? Quem é a pessoa em sã consciência capaz de dizer Deus conhece o meu coração? Deus conhece o seu coração e sabe que o seu coração é um coração mal, ruim, dado na verdade. Eu costumo dizer assim, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Claro, mas tu conhece o coração dele? não conhece o coração de Deus, não conhece. Se você conhecesse o coração de Deus, você não está com essa argumentação fífia e moral. Eu gosto muito também da passagem do jovem rico, porque ele era um homem piedoso, mas ele estava cego por causa do prazer proporcionado pela sua riqueza. No caso da homossexualidade, ela cega a pessoa por causa do seu sentimento e do seu desejo. O jovem rico até fez uma pergunta espiritual, o que fazer para herdar a vida eterna? Mas só que ele não se via na necessidade de uma intervenção de Jesus. Os homossexuais pensam assim, eles não querem uma intervenção, eles querem a aceitação. Então, aquele jovem rico também não discerniu que a sua riqueza era o Deus dele e o Deus dele. E dava para ele o quê? Senso de valor. As pessoas acham que a homossexualidade dá senso de valor. Então, eu, tirar isso de mim é a minha maior riqueza existencial, a homossexualidade. Como é que eu vou tirar isso de mim? Foi exatamente o que aconteceu com o jovem rico. Porque a riqueza dava para ele esse valor de existência. Então, eu não posso. Da mesma forma, são a questão dos homossexuais que tentam, tentam, mas não vão conseguir. Porque não tem forma. E, pastor, eu tenho dito que a melhor forma da gente enxergar isso aqui para você ficar na live ouvindo a gente. Pelo amor do eterno Deus, Criador de todas as coisas, guarde isso que eu vou falar para você. Um falso profeta, um falso mestre, um falso líder, a forma de você discernir ele é muito simples. Ele não prega sobre justiça. Não há justiça no linguajar dele porque não é politicamente correto. Então, não há esse Deus que pune, porque esse Deus que pune é mal. Porque eles não entendem qual é a forma da punição. E aqui, quando eu penso em punição, primeiro eu já vou abrir um espaço gigantesco aqui dizendo para vocês, Deus não culpou o seu próprio filho entregando-o à morte, morte de cruz. Ele não foi culpado. Deus cumpriu a ira dele que ele tinha contra nós com o seu filho. E aqui a gente vê que Deus puniu a incredulidade dos israelitas errantes. A gente vê em Judas 5, Deus puniu a insubordinação dos anjos caídos também. Em Judas 6, Deus puniu a imoralidade de Sodoma e Gomorra. Logo, não se trata apenas de uma história sob adjacente conhecida de tempos antigos, mas de um exemplo de que a igreja de hoje deve ter diante de si ao correr o risco de ser desencaminhada. Na doutrina e prática da nova pendência, evidentemente, a liberdade sexual tinha grande relevância. Aqui a gente precisa entender que isso aqui não é uma historinha. Ela está voltando para o Novo Testamento, está sendo empatizada de novo, apontando para lá. Ó, Deus puniu os israelitas no deserto, Deus puniu os coralitas, puniu até Moisés que não pôde tomar posse da terra prometida porque tiriu. Moisés tiriu a rocha e não pôde entrar. Então, Deus puniu essa cidade também. Então, a gente está olhando aqui que o nosso Deus, ele é um Deus justo e santo. Então, na sua santidade, ele exige justiça. E aqui a gente precisa sair desse lugar e a gente precisa entender que na medida em que as pessoas tratavam das pessoas gregas, era possível que até mesmo o erotismo homossexual amplamente difundido no helenismo, aqui a gente está falando de Judas, tenha sido considerado inofensível e incluído nessa liberdade. A igreja, porém, não deve ser enganada. qualquer prostituição e especialmente correr atrás da carne alheia traz inevitavelmente o castigo do fogo eterno sobre os culpados. Então, aqui a gente volta, está aqui, um lugar de punição para todos os desobedientes, que é tirado da teologia liberal. Não existe esse lugar. Deus não faz isso. Jesus é bom. Deus se converteu em Jesus agora e ele é novo convertido. Ele não age mais como ele agia, trazendo essa justiça. e a gente se esquece que a Bíblia está apontando, vai ter uma prestação de conta. Vai ter um dia onde a gente precisa colocar tudo diante dele. Quão temeroso será esse dia de prestação de conta diante do nosso eterno Deus? Como será enfrentar a santidade de Deus? No dia da minha conversão, pastor, eu tive essa sensação de impotência. Quando eu ouço Deus falar comigo, me julgar ali, mostrar para mim que eu sou pecador, me convence do pecado, mas para mim eu não tinha atitude, não tinha força, não tinha capacidade, não tinha como sair uma palavra. Diante do Deus, Criador do universo, nós não iremos argumentar. Não existe argumentação. Você simplesmente vai ceder a sua justiça e a sua santidade. E ele revela durante toda a história, durante toda a existência, ele revela que há sempre uma consequência, há sempre uma condição, mesmo os escolhidos, mesmo os profetas, mesmo os líderes, mesmo o juízo, todos aqueles que feriram a conduta, que feriram a essência, o propósito, foram fundidos. Foram fundidos. Como o próprio José você falou, um imperdoso, um homem manso, mas teve a sua sanção. Por causa da santidade, não há exceção. Quando eu me converti ao Evangelho, que eu vi um relacionamento de quase 10 anos, e logo nas primeiras semanas, o rapaz, porque eu falei, ele disse assim, será que Deus não pode abrir uma exceção para nós? Eu digo, o pouco que eu conheço, não. Pelo pouco que eu conheço desse Deus, eu já entendi que com ele não há exceção. Porque ele não colocou o teu filho por minha causa. Então, por que ele abriria uma exceção para mim? Se houvesse uma exceção para mim, para mim, ele deixaria de ser Deus. Claro, concordo. Porque ele é imutável, ele pede um dos seus atributos que a gente diz que é a imutabilidade. Por isso que, a gente que nós vivamos há outros 10 mil anos, algo que é impossível, a moral de Deus, ela não muda. Então, quando o povo está olhando para o Velho Testamento, e eles estão pensando os textos do Velho Testamento, tentando justificar, quando a gente está olhando lá, por exemplo, no texto de Gênesis 19, que está falando aqui, eles estão dizendo, ah, não, mas no texto de Gênesis 19, Deus está tratando Sodoma e Gomorra, tal, a destruição não era por conta do pecado de moralidade sexual, e sim porque eles não eram hospitaleiros e eles não cuidavam da viúva e dos órgãos. Quando, na realidade, o que a gente está olhando em demais textos, comparando com esse texto, não é essa a realidade. Em Levíticos 18, eles vão atacar Levíticos 18 e dizer, ah, mas então o homem não pode fazer a barba. Só que eles não entendem que Levíticos 18, ele está dentro de uma cadeia de pecados sexuais que tem bestialidade, relação sexual com a mãe, relação sexual com a irmã. Então, tudo isso em nossos dias é visto com um olhar de imoral, isso não é moral. E agora, só a homossexualidade você tira daquele contexto, faz dela bonitinha, a rainha de todas as perfeições, eu domino aqui. Cara, que soberba, estrela, que soberba gigantesca dentro desse coração. Então, quando a gente está em contexto... Pode ir. Que interessante, Robert, que antes que a destruição de Sodoma e Gomorra foi também por questão da imoralidade sexual, é antes da lei moral. Sim. É antes do estabelecimento da lei moral, que já foi lá na frente e eles, ou seja, Deus já tinha um posicionamento a respeito de conduta, a respeito de moralidade. Antes de estabelecer as leis no monte de sinais, ele já tinha, já trazia correção, já mostrava a sua santidade, já mostrava a sua justiça com relação ao pecado. Sim, isso é um fato. Então, não dá nem para comentar. Não é? Não dá nem para comentar essa questão de que é a questão da hospitalidade. E não tem como, né? E quando vai para o apóstolo Paulo, o que a teologia liberal vai fazer? Vai tirar a autoridade do apóstolo Paulo, vai querer tirar e dizer que aquilo ali era da cabeça dele. O apóstolo Paulo sabe de seus delírios quando ele dizia aquilo. E é muito engraçado. E aqui, quando a gente vai encontrar Judas, Judas, do 8 ao 11, a gente vai encontrar aqui que ele está mostrando para a gente lá o que a gente vive hoje. E são os apóstolos contemporâneos que se encaixam perfeitamente no padrão histórico em sua conduta. Entre a sua conduta, o primeiro deles está no versículo 8a, diz que eles são alienados da realidade. na parte B, diz que eles são imorais. E aqui, do 8 ao 10, diz que eles são duros, arrogantes em sua falta de conhecimento espiritual. Pastor do céu, mas, meu pastor querido, será que as pessoas não estão enxergando a alienação da realidade? Aonde que, biologicamente, fisiologicamente, dois homens foram feitos por relacionamento sexual? aonde, em qual ciência biológica, em qual anatomia, em qual fisiologia isso daqui é? E está dizendo aqui, simples, eles estão alienados da realidade. Judas estava dizendo isso aqui, lá atrás. Imagina se Judas vivesse hoje. Deve estar remoendo na eternidade, enfim, onde estiver, olhando isso. Cara, a gente está tendo que mostrar para as pessoas a simplicidade da biologia, dizendo aqui para as pessoas o que é um corpo funcional. E ainda, a imoralidade é lítido, a gente enxerga isso. E agora o senhor sabe, pastor, como a dureza, a arrogância e falta de conhecimento espiritual. Existe um povo aqui, esse da teologia liberal, essas pessoas que querem criticar, discutir, achar que é livre, normal, fazer, tudo, eles são duros, são arrogantes e não têm conhecimento espiritual. isso é um fato. Totalmente fato. Eu sempre observo quando as pessoas vêm com essa teologia para mim, você diz assim, aonde foi que você viu que dois homens ou duas mulheres têm a competência e a habilidade em Deus para repetir a glória do Criador e cumprir o propósito sobre a ditadura. Dois homens juntos, duas mulheres juntas, por mais apaixonados que sejam por Deus, por mais bem-intencionados que sejam, eles sempre serão imperfeitos e incompletos, porque a relação deles não vai refletir o Deus vindo à essência e o propósito do Criador. Sim, e é muito interessante. com a vida de Cristo isso é uma proporção enorme porque fala que a relação conjugada de homem e mulher deve refletir a relação de Cristo com a igreja agora. Pastor, olha, eu estava com um pastor e ele falou para mim uma coisa politicamente incorreta, mas muito real. E eu faço questão de citar para você e para o pessoal que está seguindo a gente. Deus, o homem, é a coroa da criação de Deus. É o ápice da criação de Deus. E Satanás cria a homossexualidade para poder envergonhar a Deus. Eu vou pegar o ápice da criação e eu vou subverter o ápice da criação para eu envergonhar aquilo que você tem por maior glória que é a sua imagem e semelhança. Seria muita ingenuidade do homem, mesmo caído, não considerar que o diabo iria exatamente nesse ponto. gente, é muito ingênuo. Eu costumo dizer, como o homem não saiu de dentro do outro homem, mas saiu de dentro de Deus, exatamente como eu posso afirmar que o homem tem competência para satisfazer sexual e afetivamente outro homem e cumprir esse propósito. Não tem. Não tem homem, não tem competência, não tem habilidade. A profundidade da alma feminina só pode ser penetrada pela profundidade da alma masculina. Uau! Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito bom. Mas é real, pastor. E aqui é real, porque eu olho, quando eu olho o relacionamento, as pessoas perguntam, ah, mas você sente desejo, você sente vontade porque você não se entrega a isso. E eu não me entrego a isso porque isso é incapaz de me completar. Isso é incapaz de me completar. Eu já testei, eu já provei, eu já fui atrás, eu sei o que tem lá. Não estou afim do que tem lá, mas as pessoas acham que porque elas estão escravizadas ao que tem lá, nós também temos que viver isso. Falta um minuto, pastor, falta um minuto, vai cair, aí a gente volta e faz mais um bate-papo aí porque está tão delícia. O pessoal continua com a gente. Nesse um minuto aqui eu vou soltar os contos para a gente ver o que o pessoal está pensando. Antes de fechar, daí a gente já volta para a segunda parte do nosso bate-papo que eu ainda tenho mais uns pedacinhos aqui. Pessoal, isso dá um seminário de dias. Dá um seminário de dias. Nossa, amo. E eu amo falar com o senhor. O senhor sabe que o dia que eu te conheci lá na Jocum, a primeira coisa que eu falei para o senhor, eu falei, pastor, eu vejo em você um pastor de verdade. Porque a gente vê muitas pessoas separadas que dizem pastores, mas eu vi autoridade pastoral na sua vida. Então, isso para mim foi algo assim, gratificante. Eu te disse isso, né? Eu senti isso no espírito. Então, isso foi muito gratificante, muito bom poder estar com o senhor, porque o senhor é um homem íntegro. Um homem sem fingimento. Um homem de Deus. O homem de Deus. Então, vamos voltar, né? Ó, temos 40 segundos, vai desligar. Assim que desligar, aí vocês já vão deixando... Vocês vão deixando aí as perguntas de vocês, se vocês querem. E aqui a gente vai, eu tenho que escorrer mais um pouquinho, mais uma horinha, né, pastor? A gente vai. O pessoal vem junto com a gente e eu ainda tenho mais algumas abordagens aqui. Dá para a gente escorrer bem. E eu estou pautado sempre no livro de Judas. Não se esqueçam, deixa Judas aberto aí, que é onde eu estou, mas eu e o pastor estamos escorrendo em vários lugares. Depois eu também vou trazer para vocês a palavra malakói e aknotescai, que são as duas palavras mais usadas pelo Paulo para falar de homossexualidade, que eu acredito que a gente precisa interpretar...